O Fortaleza está à procura de interessados pelo atacante Ângelo Henriquez. Em 10 meses de trabalho com o técnico Juan Pablo Voivoda, o jogador de 28 anos, não conseguiu agradar o argentino desde a sua chegada no tricolor de aço. Já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, assim você receberá as notícias do Fortaleza e fica atualizado. Agora que você já deixou o like e se inscreveu vamos retornar a falar de Ângelo Henriquez. O site torcedores.com apurou que o Fortaleza está em busca de um clube disposto a contratá-lo, seja por empréstimo ou de forma definitiva, preferencialmente pela segunda opção. O problema é encontrar um interessado em investir na aquisição do atleta. Tudo porque Ângelo Henriquez tem contrato com o Fortaleza até o fim da atual temporada. Ou seja, o chileno já pode assinar um pré-acordo com qualquer clube sem que o tricolor de aço receba uma compensação financeira. De acordo com a reportagem, Ângelo Henriquez tem um salário considerado baixo para a realidade financeira dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente ele ganha 30 mil dólares cerca de 150 mil reais por mês no Fortaleza. A diretoria tricolor tem expectativa de encontrar interessados a bancar 100% do montante. De outra forma, o Fortaleza está disposto a aceitar o empréstimo pagando metade do salário até o fim do ano. Desde que chegou no Fortaleza, Ângelo Henriquez disputou apenas 20 partidas oficiais pelo clube, 14 no Campeonato Brasileiro, duas na Copa do Brasil, uma na Copa do Nordeste e uma no Campeonato Cearense. Além disso, fez apenas um gol com a camisa tricolor. Me diz nos comentários sua opinião, me diga se você lembra da última vez em que viu o chileno em campo. Obrigado por seu like e inscrição, até a próxima notícia do Fortaleza.